Atenção a todos os viatores de polícia. Atenção a todos os viatores de polícia. Indivíduo suspeito próximo ao bolo do geramento. Alguém me escuta, câmbio. Positivo. Viatura 3591070 nas proximidades do local e aguardando o procedimento. Câmbio. Atenção, comando. Aqui é a H1 na escuta, confirmando o reforço aéreo da operação. Atenção. Não, nosso suspeito está trazendo calça jeans, blusa preta e está com um bolo no bolso e um pacote na mão. Câmbio. Positivo. Alvo localizado. Alvo localizado. Aguardando instruções. Câmbio. Positivo. Atiradores apostos e ao tempo 3 atirar para matar. Positivo. O alvo está na mira. Aguardando o próximo comando. Câmbio. Atenção atiradores. Atenção. Contagem. 3, 2, abortar missão, abortar missão. Dois irmãs da igreja aproximando o nosso suspeito. Esta é a história de um certo homem que vivia na marginalidade. Eu estava caminhando na rua, numa certa agitação. Eu estava com um embrulho no bolso e com um pacote na mão. Então me parou uma irmã com uma bíblia na mão. Ela olhou para mim e me disse Atenção. 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 Passei a noite pensando No que a irmã me falou No dia seguinte procurei uma igreja Pra falar com o pastor Ele falou para mim A história do Salvador Então entendi a história e resolvi Deixa disso Agora eu deixo Nada disso Sem te abençoar Ele é a solução Agora eu deixo Nada disso Sem te abençoar Ele é a solução 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 Legenda Adriana Zanotto